Ah, eu vou cantar uma música aqui que inclusive parece demais e oferecer pra Selma, aproveitar que ela não tá aqui. Essa música é um sucesso, vocês já ouviram ela, ó. Eu não sou homem de uma mulher só, eu pego é duas, pego um monte sem ter dó. Eu não sou homem de uma mulher só, sou pegador e quanto mais mulher melhor. Essa é pra ela, ela merece uma música dessa. Isso que ela merece, uma música desse nível. Não é, gente, que combinou certinho? Tô certo? O que você tá fazendo aí, amor? Eu? É. Eu tava cantando uma música pra ti que pediram. Pra mim? Aham. Só pra tu. Então canta aí pra me ouvir, meu amor. Eu sou homem de uma mulher só, só consigo ser feliz com meu xodão. Eu sou homem de uma mulher só, só consigo ser feliz com meu xodão. É você, né, meu amor? Nossa, meu amor, como você é romântico. Me parece, gente, essa música com ela? É a cara dela, sim, eu e ela, especialmente com ela.